Até vou sair da tela um pouquinho para ler com vocês. Observe a figura que ilustra uma planilha criada no Excel 2019 BR. Na célula B4 foi inserida a expressão igual maior, abre parênteses A1, 2.C3, ponto e vírgula 5, fecha parênteses. Nessas condições, o número que deve aparecer em B4 é letra A1, letra B2, letra C3, letra D4 e a letra E5. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para a resposta? Deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos separar só a planilha agora aqui do ladinho e a fórmula que ele indicou, certo? Primeira dica, a função maior retorna o maior valor indicado no segundo argumento. Vou explicar isso bem direitinho. Quem separa os argumentos da função maior é o ponto e vírgula. Portanto, o primeiro argumento dessa função maior indica A1, 2.C3. E esses dois pontos indicam intervalo, portanto A1, 2.C3 é o intervalo que vai da célula A1 até a célula C3. E todas que estão entre elas compreendendo esse intervalo, que é esse retângulo vermelho que eu determinei ali. Então, o primeiro argumento da função maior é um intervalo que vai ser analisado. Nesse caso, A1, 2.C3 da célula A1 até C3. Perfeito. O segundo argumento, que vem depois do ponto e vírgula, que nesse caso é 5, indica qual o maior valor deste intervalo eu desejo como resultado. Portanto, se aqui tem 5, significa que eu quero o quinto maior valor deste intervalo A1, 2.C3. Qual é o primeiro maior valor desse intervalo? Bem, o primeiro maior valor desse intervalo é 6. Qual o segundo maior valor desse intervalo? O segundo maior valor desse intervalo é 5. Qual o terceiro maior valor desse intervalo? É 5 também, porque se houver valor repetido, eu não posso ignorar a repetição dos valores. Eles têm que constar na minha sequência de contagem, nesse caso, em busca do meu quinto maior valor. Então, eu vou repetir de novo aqui para não se restar dúvida. Quer ver? O primeiro maior valor é 6. O segundo maior valor é 5. O terceiro maior valor também é 5. E o quarto maior valor, então, aqui é, finalmente, o 4. Agora, ele pediu o quinto maior valor. Então, o quinto maior valor tem que ser o 3. Então, a resposta é 3, porque ele pediu o quinto maior valor. Se ele tivesse pedido o sexto maior valor, seria 3 também, porque tem mais um 3 ali. Vamos repetir de novo para não restar dúvida. Observa, o primeiro maior valor é 6. O segundo maior valor é 5. O terceiro maior valor é 5 também. O quarto maior valor é o 4. E o quinto maior valor é o 3. Portanto, a resposta é 3 para essa questão, sem dúvida nenhuma. Vamos lá responder, então, a nossa letra C de Canadá como sendo gabarito. Agora, pessoal, já que deixou até sair da tela para vocês consolidarem aí gabarito C de Canadá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa planilha aqui do Excel e vamos fazer variações com essa função maior. Observa comigo ali. A princípio, a questão tinha dito maior A1, 2.C3, que é esse intervalo, ponto e vírgula 5, indicando que queria o quinto maior valor. Aí, o quinto maior valor, eu dei Enter, foi 3. Como a gente já descobriu a resposta da questão. Mas, e se eu colocar 1? Em vez de 5, eu boto o ponto e vírgula 1. Aí, eu quero o primeiro maior. O primeiro maior valor desse intervalo é o próprio 6. Vou dar Enter, a resposta é o 6. Vamos fazer qual o segundo maior valor? Vamos colocar 2. Bem, o segundo maior valor é o 5. Então, eu vou dar Enter, é 5. Se eu botar 3, bem, o terceiro maior valor também é o 5. O primeiro maior é o 6. O segundo, o 5. O terceiro também é o 5. Vou dar Enter, é 5 a resposta. Porque se houverem valores repetidos, não pode ignorar. Tem que constar na sequência de contagem, em busca do meu terceiro maior valor, nesse caso. O da questão, claro, é o 5, que era o quinto maior valor. E, por isso, a resposta foi 3. Questão bem interessante aí, falando sobre a função maior que nós temos dentro do Excel, né? Bem, pessoal, outra dica importante. Quer ver, ó? Além da função maior, também existe uma função chamada menor, que é o contrário da função maior. Se eu botar a 1, 2, C, 3, ponto e vírgula 5, isso quer dizer que agora eu quero o quinto menor. Vamos testar na prática, ó? Qual o primeiro menor? O primeiro menor é o 1. Qual o segundo menor? É o 2. Qual o terceiro menor? É o 2 também, porque tem 2 repetido. Qual é o quarto menor? É o 3. Qual o quinto menor? O 3 também. Então, nesse caso, vai dar o mesmo resultado. Deu 3 também. Agora, vamos fazer de novo. Vamos botar 1. Agora, eu quero o primeiro menor. Qual o primeiro menor? É o 1. Vou dar Enter, deu 1. Qual é o quarto menor? Vamos botar quarto menor. Primeiro menor é o 1. Segundo menor é o 2. Terceiro menor é o 2. Quarto menor é o 3. Vamos dar uma exagerada agora, pessoal. Vamos colocar aqui o sétimo menor valor. Vamos lá. O primeiro menor é o 1. Segundo menor é o 2. Terceiro menor é o 2. O quarto menor é o 3. O quinto menor é o 3. Qual é o sexto menor, então? É o 4. Qual o sétimo menor? O 5. Então, vou dar Enter, a resposta é 5, porque agora eu pedi o sétimo menor. Então, aí aprendemos bem como funciona a função maior e a função menor dentro das planilhas de cálculo, nesse caso aqui, do Excel. Certo, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.